Fala galera, beleza? Luciano na área aí, mais um dia a saga de um trader iniciante pra chegar na tão sonhada banca de 1K Pra você que tá me acompanhando no canal aí, dia 16 de abril nós começamos essa trajetória no trader aí Buscando, almejando conquistar a banca de 1K no trader esportivo, começando essa banca com 12 dólares E hoje, vamos ver, vamos ver galera, 20 dólares e 80 centavos na banca, olha só que legal Vamos ver quanto é que foi hoje o nosso dia hoje aí, foi um dia bem bacana, um dia bem produtivo, graças a Deus Lembrando que a gente começou dia 16 de abril, você que tá novo no canal aí, vai lá, tem uns vídeos atrás Hoje é dia 20, então 16, 17, 18, 19, 20, são 4 dias que a gente tá na luta aí Pra tentar alcançar essa banca de 1K Olha aí gente, eu gosto só de operar aqui, o mercado que eu mais gosto Vocês estão vendo aí, resultado correto É o mercado que eu mais me identifico, é esse mercado aí Essas são as entradas que eu fiz hoje, fiz poucas entradas Aí tá os greens aí, tem uns redzinhos também né, faz parte Mas é importante isso aqui, a gente fechou aqui o dia hoje, 3 dólares e 67 centavos Show de bola Agora vamos ver aqui gente, desde o dia 16 de abril E foi o dia que a gente começou né, até hoje Um lucrinho aí de 8 dólares e 82 centavos Falta muita coisa ainda pra gente chegar lá na banca de 20 De, banca de 20 dólares não A banca de 1K É isso aí galera, tamo aí trabalhando mais um dia aí Sabadão dia 20 de abril É nóis, na fita Ali atrás ali ó, a pizzaria que eu trampo ali E tamo aí Na correria aí Motoboy querendo ser trader esportivo Valeu galera, até o próximo vídeo aí, um abraço